Se lembra daquele sargento do Corpo de Bombeiro? Herói na rua, herói na rua, bandido em casa. De nada adianta. Ele espancava a mulher, causando depressão. Na rua, ele salvava vidas. Em casa, ele causava depressão e semprimento. A Micaela Ramos vai me trazer até tarde. Como é que está a situação dele? Porque ele foi afastado, sei lá. Ele foi preso. O que que acontece? Ele está respondendo disciplinamente. Ele morava em Timor. Ele é do Corpo de Bombeiro de Teresina. Ele fez essa maldade, deixou traumas. Na alma e no corpo dessa menina, jornalista. Ô Micaela, me dá detalhes para a gente não esquecer, hein? Me dá detalhes para a gente não esquecer, ô Micaela. Ronda campeão. Pode deixar, querido Silas. Afinal de contas, o povo pede, o povo cobra. E a nossa equipe de reportagem vai atrás. Em cima do salto, eu trago todos os detalhes dessa informação. Este caso segue em dois locais. Primeiro, na justiça comum. Em que o caso está em segredo de justiça. E isso dificulta muito a nossa cobertura jornalística. Porque não podemos ter acesso a novas informações. Mas a nossa equipe de reportagem foi atrás de como é que está o caso dentro do próprio Corpo de Bombeiros. E agora, todos os detalhes eu te conto na reportagem. No dia 18 de setembro, a jornalista Yara Ataíde quebrou o silêncio e expôs as agressões que sofreu em mais de sete anos de relacionamento com o sargento do Corpo de Bombeiros do Piauí, Gilvan Freitas Rodrigues. Mais de um mês após o caso, nossa equipe de reportagem apurou com exclusividade que a sindicância instaurada no Corpo de Bombeiros foi concluída. A sindicância apurou os fatos sobre as denúncias de agressões. Agora, o sargento Gilvan vai ser submetido a um conselho de disciplina para decisão definitiva se ele permanece ou não nos quadros da corporação. Já na esfera criminal, o caso está em segredo de justiça. Por isso, a reportagem ainda não obteve acesso à informação se ele já foi denunciado na justiça pelo crime. O sargento Gilvan e a jornalista Yara Ataíde se divorciaram. A vítima preferiu não se manifestar para a reportagem e o caso continua em andamento. A justiça comum é do Maranhão, né? É do Maranhão porque o caso foi registrado em Timon, embora ele fosse do Corpo de Bombeiros do Piauí, mas eles moravam em Timon, no Maranhão. Então, essas covardes agressões foram praticadas no município do Maranhão. Por isso, a polícia de lá foi quem encaminhou para a justiça. Nós vamos buscar informações nos próximos programas, mas já, eles já do conselho aí do Corpo de Bombeiros do Piauí, mas vai perder o emprego, os filhos perdem, é muito melhor ele tomar uma lição do que, tá certo, do que depois o cara bate numa mulher dessa, serve de exemplo para os outros, porque o cara é herói na rua, é herói na rua, mas é bandido em casa, né? Tá bom, você volta daqui a pouco, Micaela, com mais detalhes dentro do programa. Só o cara mandando lembrar aqui do coronel, o coronel está preso, não é, o Micaela? Você pode até entrar aí, o coronel Ricardo da Gelo Polar, como é conhecido? Sim, Silas, o Ricardo Pires de Almeida, o coronel da Polícia Militar do Piauí acusado de estupro, está preso preventivamente. Preso, está preso, os outros dois policiais foram afastados, né? Tanto o cabo como o sargento Mota, o sargento Mota, a juíza, inclusive, aceitou a denúncia pelo roubo do perfume, que coisa feia, hein? E agora ele é réu, né? Ele é réu por ter roubado o perfume, que coisa terrível, a Polícia Militar não pode suportar isso, não pode suportar isso, então essa é a informação que nós temos para você. E no caso do corpo do sargento do bombeiro, aí é uma informação nossa exclusiva de que ele está afastado da função. Ele já está completamente afastado, está certo? Pelo conselho que foi feito lá na corporação do corpo de bombeiros, não é isso? Olha, deixa eu falar para você...